Tem relação o ato de roncar com a formação dos casos amedalianos? Vou te responder nesse vídeo, mas se você quiser saber mais sobre as principais causas de ronco, te convido a ver outros vídeos que eu falo sobre isso, como também se você quiser saber um pouco mais sobre os casos, aconselho você a ver outros vídeos. Nesse vídeo eu vou concentrar nessa relação, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então vamos lá, vou responder já para vocês. Sim, pode existir uma relação entre a formação dos casos amedalianos com o ato de roncar. Por que isso pode acontecer? Vamos lá, a formação dos casos é onde? São nas amígdalas. As amígdalas são aquelas glândulas que ficam de um lado e de outro da garganta, e elas são órgãos de proteção. Só que às vezes elas podem ter infecções, chamadas amidalites. As amidalites com frequência podem formar buracos, que são as criptas. Nessas criptas que se formam os casos. Os casos são depósitos de alimentos, formação de bactérias que nós temos na boca normalmente, e também descamação da nossa boca. Formando ali esses casos, são aquelas massinhas brancas, mal cheirosas, que dá gosto ruim na boca, durante uma conversa, no beijo pode sair, e dá uma sensação de uma coisa parada. Então os casos são isso. E o que tem a ver com o ronco? O ronco tem várias causas. Uma das causas é essa amígdala que eu citei para você ser muito grande. Se ela for muito grande, como você relaciona isso? Vamos ver primeiro a linha média. A linha média da tua boca é bem na altura da úvula, aquele sininho. Se a tua amígdala está bem escondidinha de um lado ou de outro, a tua amígdala não é grande. Se ela começa a ficar maiorzinha, indo na direção do meio, ela já se torna grande. Quanto maior ela for, mais difícil vai ser para essa pessoa respirar. Principalmente ao deitar, porque quando deita, essa amígdala que está grandona, deita e tampa a respiração. Consequentemente, uma amígdala grande vai ter mais chance de ter buracos e formações dos casos. Esse paciente, quando vem no consultório, eu já imagino, você tem casos, né? Você ronca, né? E ele vai confirmar na grande maioria das vezes. Então pode ter relação do ato de roncar, da formação dos casos. Nesse caso, pode ser cogitado uma cirurgia. Ou seja, retirar essas amígdalas grandes, que vai ajudar, teoricamente, nessas duas queixas. No ato de roncar e na formação dos casos. Mas lembrando que existem outras várias causas para o ronco. Essa é uma delas. Tem que ver se o paciente não tem outras causas. Por isso é importante sempre fazer uma consulta com o médico. Pode ser uma consulta online por terra de medicina. Uma consulta presencial para fazer exames. E também para a formação de casos. Outro motivo que pode relacionar uma coisa com outra é também o paciente respirar pela boca. O paciente respirando pela boca favorece o ato de roncar, porque o nariz vai estar obstruído. No caso de rinite ou desvio de sépto. Sépto é um osso, uma cartilagem que divide um lado do outro nariz. Se esse osso estiver torto, o paciente vai respirar mais pela boca. Respirando mais pela boca, vai ressecar mais a parte de dentro da boca. Ou seja, a descamação da boca vai ser com mais facilidade. Lembrando que a formação do caso, o que é? Resto de alimento, descamação da boca e também as bactérias que nós temos normalmente. Então se descamar mais a tua boca, a mucosa da tua boca, vai ter mais formações de caso. Olha que interessante. Então não podemos ver o paciente de um jeito só. Por exemplo, às vezes vocês mandam perguntas para a gente nos comentários, para a gente fazer um diagnóstico rápido, o que pode ser feito. Se pode ser indicado a cirurgia, não é bem assim. Nós precisamos ter uma consulta para entender melhor o cenário e consequentemente ter várias outras questões que a gente vai perguntar para você. Então respondendo ao título desse vídeo, sim, pode ter relação do ato de roncar com a formação desses casos. Gostou desse vídeo? Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever no canal do YouTube. Um abraço! Tchau!